Mano! Tanto jadão, jadão 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 Joga bom tão Morre em me amar bom pão Durante o passeio do espracação Os mãos te curam Tá batendo e batendo Pra se eu lhe derramar Lula pra família juntar-se milhão Tô uma casa em copa Tão ninguém atrapalha, não é animal Nenhum do Gulli da Playbun Tô trajado, tô trajetado Tô chato e gostei do inventado Oh, yeah, yeah Tão joga o bumbum Tão joga o bumbum Por aninha a bumbum Tô trajetado 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 e gostei do inventado Tão joga o bumbum Tão joga o bumbum Por aninha a bumbum Marrom Marrom Por aninha a bumbum Por aninha a bumbum Por aninha a bumbum Tão joga o bumbum Por aninha a 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 bumbum Obrigado.